A partir de agora, aqui na web rádio, clássicosbairis.com.br, começa o programa. Bateu de frente, com a equipe Taurus, o Som da Paz. Opa, legal, legal, rapaziada. Beleza, a partir de agora, hein, programácio da Taurus, o Som da Paz. Agradecer demais aí a presença aí de toda a galera, toda a família clássica dos Vais. Alô, Leandro, com atenção, tamo junto, hein. Dá um importante meio de alô aí pra rapaziada. Sexta-feira. O meu horário aqui, né, programácio ao vivo. Dezoito horas e quatro minutinhos, vão que vão, hein. A partir de agora, muita coisa legal. Pra rapaziada, valeu. Pode pedir a música aí, pode pedir aí, que a gente manda o alô. Na medida do possível, né, tô sozinho aqui ainda. A gente tenta aí. Interagir com a rapaziada aí, valeu. Vamos nessa então, primeira sequência pintando aí. Toda DJ, o sacode. Aqui a música não para, eu manda o alô. Toda DJ, o sacode de metal. Living second dog. Hey, pute, hey, cop. What you like, fellas? Hey, pute, hey, cop. No ass, bitch. No backstage pass. Well, say, stout, vindo. Classics, this was vinyl, vinyl. Say, hey, ho. Hey, 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 ho. You say it. Hey, ho. O show da paz O show da paz Você está sintonizado Na melhor web rádio da internet Clássico Você está sintonizado Na melhor web rádio da internet Clássico 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 Você está curtindo o som da Tauros, o som da paz. Tauros, disco fã, o som da paz. Tauros, disco fã. Tauros, disco fã. Tauros, disco fã. Tauros, o som da paz. Tauros, disco fã. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tô canguru 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 Tô canguru